Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu? Aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um Vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio muito, muito, muito massa, velho. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo misturando água com amido. Muito amido. Muito, muito mesmo. E aí, cara, não deu muito certo porque era muita água pra pouco amido. Não deu nada certo. Só a água ficou transparente e tal, mas não aconteceu nada demais. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça que não saía nunca, 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 E aí, hoje, eu tenho bastante amido. Exatamente, galera, olha pra isso aqui, cara. Olha pra isso aqui. É muito, mas é muito amido, velho. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte fucking barril de amido. Não é barril, é um saco, mas pode ser também barril. Vinte coisas de amido. Mano, é muita coisa. Vinte vezes cinco, sabe quanto dá, velho? Dá cem quilos, de amido. Acertou. Cem quilos é muita coisa, mano, muita coisa. Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai encher essa piscininha aqui, que vocês estão vendo. Tá enchendo já. E aí, quando ela já estiver aqui, assim, ó, quando ela estiver aqui, assim, aí, mano, chegou o momento, chegou a hora de jogar o amido. E vai ser muito massa. Sabe por quê? Porque quando, quando eu coloco água e amido na quantidade certa, mano, fica um negócio muito massa. Sabe por quê? Porque se eu chegar e encostar um dedo devagarzinho, ele entra, entendeu? Ele vai entrando, tipo aqui, ó. Ele entra. Se eu pegar aí e fazer assim, ó, tum, ele não entra. Então, se eu for fraquinho, ele entra. Se eu for forte, ele não entra. Então, mano, isso vai ser muito massa. Porque se eu der um monte de soco, não vai entrar. Só que se eu for fraquinho, vai entrar. Vocês não estão entendendo nada, né? Mas a hora que eu mostrar pra vocês, vocês vão ficar de cara. É um negócio bizarro. E é um negócio ultra, mega, viciante. Sério, galera. Eu fiz uma menor quantidade num balde e eu fiquei, tipo, viciado. Então, vamos que vamos. Vamos deixar essa piscina encher pra daí sim a gente chegar e colocar esse amido inteirinho lá, tá bom? Deixa muito like nesse vídeo, galera. Muito like, porque se esse vídeo bater 100 mil joinhas, 100 mil, eu tô falando de 100 mil, não é 80, não é 90, não é 95, é 100 mil joinhas. Eu vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, só que na minha piscina grande. Hum. Então, 100 mil joinhas. Demorou? E se inscreve no canal também, clica aqui embaixo pra você se inscrever. Vai rápido se inscrevendo aí, pra gente chegar a 14 fucking milhões de inscritos no final do ano, tá bom? Se inscreve, se inscreve e se inscreve. E me segue no Instagram. Instagram.com barra resente. É, tá aparecendo aí na tela, né? É, exatamente. Então, é isso. Vamos esperar encher essa piscina pra gente começar a jogar o amido de milho. Beleza, eu já enchi aqui o suficiente, tá? Não pode ser muita água. Dá uma olhada aqui quanto de água tem. Tem aqui, ó. Uns dedos. Tem... Você viu como eu meço dedo? Eu meço desse jeito, assim. É... Um dedo inteiro. Então, agora é a hora de pegar os amidos. Então, vamos abrir aqui o saco de amido. Calma aí. Sim, eu vou abrir com o machado. Vamos lá. Três, dois, um e... Eita. Beleza. Maravilha. Agora, vamos jogar. Ó. Tem que jogar muito, velho. Tem que jogar muito, né? Pra dar certo. Nossa, velho. Que loucura, hein? Uhul! Ó o pau branco. Caraca, moleque. Vamos lá, velho. Vamos lá que a gente tem muito amido pra abrir aqui. Ah, eu nem precisava do machado, né? Ou precisava, porque vem um saco. Eu nem sabia que ia dentro de um saco. Olha isso. Ah! Que bizarro, velho. Uhul! Tá, beleza. Bom, enfim. Eu vou colocar todos esses sacos aqui e aí eu já volto. Dois mil anos depois. Galera, depois de muito tempo, nós conseguimos deixar isso aqui perfeito. Mano, olha pra isso, mano. Sério. Muito louco. Eu vou entrar aqui. Nossa! Nossa! Que bizarro! Que bizarro! Olha isso, galera. Vocês estão vendo que tá com água aqui, né? Ó, ó, ó. Tá vendo aqui? Minha mão entrando. Agora, agora, olha isso. Não entra! Então, quando você vai rápido, não entra, ó. Ó. Não vai, entendeu? Agora, quando você vai devagarzinho assim, ó. Aí entra. Entendeu? Ó. Nossa Senhora! Que doideira! Vou entrar aqui. Ok. Calma. Uou! Que coisa bizarra! Olha isso, gente. Calma aí. Nossa! Mano, que crosta. Olha isso. Caramba, que crosta é essa? Olha aqui, ó. Vou tirar esse pedação aqui, ó. Calma aí. É muito difícil. Meu Deus. Mano, é bizarro. É como se fosse uma água dura. Ok. Ó, olha só pra isso, gente. Olha só pra isso. Isso é bizarro! Sério! Isso aqui é farinha. Só que com água. Olha isso. Tipo assim, por isso que eu falo que quando você vai devagarzinho assim, ó. Devagarzinho. Entra, entendeu? Agora se você for rápido, ó. Fica duro igual uma pedra. Muito bizarro, mano. E você tirando da água, ela fica durona. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha isso, galera. Ó. Você viu? Mano, muito louco, velho. Muito louco, muito louco. Parece uma água, só que dura. Ó. Ó. Se eu for devagarzinho assim, ó. Ó. Eu fico de boa, entendeu? Ó. Vai entrando. Vai ficando de boa. Agora se eu for rapidão, ó. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Vou tentar pegar mais um pedaço aqui, ó. Nossa, o problema é que é... Nossa, olha isso. Quando sai, sai tudo. É uma crosta. Ai. Olha isso, gente. Derrete, mano. É bizarro, mano. Bizarro. Isso é a coisa mais bizarra de todas. Caraca, velho. Olha isso, gente. Vocês têm noção do tanto de farinha que tem aqui. Olha isso. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ó. Eita. Vou jogar ali na parede, ó. Olha só o que vai acontecer. Vocês viram como é duro o negócio? Que que é isso? Muito louco, velho. Muito louco. Vou pegar mais uma pedra aqui, ó. Ó. Agora ela vai derreter, tá? Vai derretendo, ó. Olha como vai derretendo, ó. Ó. Que... Que nojo, mano. Que nojeira. Muito louco. O impressionante que eu fico mais de cara é que ao mesmo tempo que é mole, é duro. Tá ligado? Isso que é meio estranho, mas tipo... O mesmo tempo que é mole, ele é duro. Olha só. Olha isso. Olha isso. Olha a crosta que eu tô tirando. E aí eu jogo esse pedacinho ali, ó. Ele já cola ali. Entendeu? É muito bizarro, mano. Muito bizarro. Vocês viram? Por exemplo. Ó. Isso daqui tá mole, né? Só que se eu jogar ali na parede, ó. É pedra. É uma pedra o negócio. Mais uma vez, gente. Ó. Isso daqui, ó. Tá mole. Molenga, né? Ó. Olha isso. Molengaço, né? Agora olha isso. Pedra. Pedra, pedra, pedra. Então é isso que eu tô sentindo aqui. Basicamente isso. Olha só, galera. Vou mostrar um negócio pra vocês que é bizarro. Tô com uma bola aqui de futebol, né? Que vocês tão vendo. Se eu jogar ela devagarzinho, se eu só soltar ela, provavelmente ela não vai quicar. Porque ela vai cair devagarzinho, então é como se a água absorvesse ela, ó. Falei? Beleza. Agora eu vou pegar e vou jogar forte. Pra tipo assim, ir igual um soco, entendeu? Entendeu? Igual isso. Agora vamos lá. Vamos ver se ela vai quicar. 3, 2, 1. Você viu que bizarro, mano? Você viu que bizarro que é isso, mano? Sério, galera. Olha só, galera. Mais uma vez, ó. Entendeu? Quando alguma coisa vai forte aqui assim, ó. Ela não entra. Agora se vai devagarzinho, ó. Vocês entenderam, mano? É bizarro isso. Por exemplo, igual eu aqui. Entendeu? Eu aqui. Se eu for entrar com a mão, ó. Ó. Olha a minha mão. Olha ela entrando, ó. Entendeu? Beleza. Agora se eu for, dá um soco, ó. Não vai. Não entra de jeito nenhum. É muito louco isso. Bom, essa daqui é a banheira de amido, galera. Ó, vou mostrar pra vocês como que é esse negócio, ó. Aqui em cima ele tá líquido, né? Aqui em cima ele tá líquido. Ó. Entendeu? Líquido. Só que ao mesmo tempo ele tá duro. Ó. Você acha que aqui tá líquido, né? Só que não. Tá duro. É muito irado isso, galera. Muito irado isso. Por exemplo, eu consigo quebrar isso aqui, se você quiser. Entendeu? Ó. Parece um gesso, né? Muito louco, cara. Muito louco. Parece um sorvete de creme. Muito gostoso. Isso aqui não. Ah, e um negócio importante é que não fica rosa, tá? A gente colocou corante rosa aqui. Antes que vocês achem que fique rosa. Mas olha só. Eu vou pegar um toletão aqui, ó. Eu venho no canto da piscina. Venho no canto da piscina e vou passando a mão por baixo aqui, ó. Ó. Vou passando a mão por baixo. Vou passando a mão por baixo. Ó. Vocês estão vendo que eu tô pegando água, né? Tô pegando a água. Olha aqui. Olha o tamanho dessa água. Dura. É muito louco, velho. Muito louco. Bizarro, gente. Bizarro. Então, basicamente, galera, essa daqui é uma água sólida, no caso, né? Ela pode ser tanto água normal como água sólida. Uma água dura, né? Igual pedra. Como eu mostrei pra vocês, mas eu posso mostrar de novo. Que é só você pegar a água. Ó. Tô pegando a água aqui. Calma aí. Aqui. E ó. E aí eu jogo na parede e ela fica dura, ó. Dura igual o gelo. Mano, louco, hein? Muito louco. Bom, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Só que ó como que a mão fica também, ó. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Deixa muito joinha. Muito, muito joinha mesmo. Porque se esse vídeo tiver 100 mil joinhas, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que lá na piscina. Beleza? Então, é isso aí. Se inscreve no canal pra gente chegar a 14 milhões de inscritos. E um beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho